Como amansar a sua ave? Já estava mais do que na hora de eu fazer a parte 4... 4? 7? Não, a parte 8 desse vídeo. Eu já fiz vários vídeos sobre amansar, mas as técnicas, dicas e exercícios não terminam. E como se não bastasse, muitos seguidores dão dicas ótimas por aqui também. Hoje eu vim com uma dica muito eficiente que foi sugerida pelo Santos. Há um tempinho. Um seguidor aqui do meu canal que sabe muito sobre a ave. Santos, muito obrigada por estar sempre compartilhando seu conhecimento diferenciado no mundo das aves e fazendo a gente saber cada vez mais coisas. Pois então, o Santos usa uma técnica para amansar a ave que eu achei extremamente interessante. Em especial quando a ave chega na nossa casa. Claro que nos primeiros dias eu sempre sugiro que a gente deixe a ave num cantinho, quietinha, paradinha, sossegada. Sem ninguém dar a volta para não assustá-la. Deixamos ela ali para ela se acostumar com o ambiente, cheiros e barulhos. Se ambientar, poder comer e beber água, sem se preocupar que tem alguém ali de olho grudado nela. Depois, ali pelo terceiro dia, a gente pode começar a interagir bem de leve e com calma para ela começar a entender que você será a melhor amiga ou amigo dela. E qual foi a dica do Santos e onde ela entra nessa história? A dica do Santos entra exatamente aqui e é a seguinte. A ave vai estar na gaiola dela, certo? Pois então, você vai levar a gaiola dela para onde você estiver. Vai trabalhar na sala? Leve a gaiola para a sala. Vai trabalhar no quarto? Leve a gaiola para o quarto. Vai tomar banho? Não precisa ser sempre, mas num dos banhos pode levar a gaiola junto. Se ela couber no banheiro, no banheiro, não no box. Se liga! Cozinha não é muito recomendado. A não ser que você não vá mexer no fogão nem nada perigoso. E que a gaiola dela fique mais longe. Também não precisa ser sempre. Hum, vai almoçar, lanchar ou jantar? Leve a gaiola para pertinho de você e coma na frente dela. Sem olhar muito para ela, lembra? Conforme eu já falei no vídeo anterior a esse aqui. Não precisa levar a gaiola todas as vezes com você. Mas tente levar o máximo que você puder. Pelo menos no início. Porque assim a ave se acostuma com três coisas. Primeiro, com a sua presença. Você está sempre ali onde ela está. Ou melhor, ela está sempre ali onde você está. Então ela já vai se acostumar com o fato de que você é a companhia dela. E que faz parte do bando dela. Ainda que ela não esteja 100% segura e confiável com você, pelo menos ela já não vai estar no zero. Afinal, ela está sempre te vendo. Segundo, você já vai trabalhar o manejo da gaiola sem necessariamente ter que pegá-la ou tocá-la. Você vai tocar na gaiola, não nela. Pelo menos algumas vezes. Isso faz com que ela entenda que não é que você tocou na gaiola que você vai tocar nela. Você vai abrir a gaiola e pegá-la. Não, você está só trazendo ela para perto de você. É formável que se debate quando você se aproxima ou tenta te picar quando você chegar perto. Aos poucos ela começa a associar que você só está mudando a gaiola de lugar. E terceiro, ela começa a conviver com a sua rotina, seu cotidiano e ver as coisas que você faz. Isso desperta a curiosidade dela. Porque não é porque ela é braba ou medrosa que ela não vai ser curiosa. E isso faz pouco a pouco ela ficar mais próxima, mais perto de você. O apego vai aumentando. Lembrando que todas as dicas que eu já dei sobre como amansar a sua ave podem ser feitas junto com essa. Você pode trazer a gaiola para o seu quarto de manhã sem mexer na ave. E tarde, você traz de novo e pode soltar ela em algum ambiente da sua casa. No dia seguinte, você pode inverter. E assim por diante. Só não desista da sua ave. Porque depois de tanto tempo e paciência tentando, às vezes pode ser que falte somente mais um pouquinho para você tentar conquistá-la. E se você trabalha fora e não tem como aplicar essa dica, não se preocupe que eu vou voltar com mais ideias ótimas para melhorar a sua confiança e aproximação com ela. Eu sempre comparo a aproximação da gente com as aves com a de dois humanos fazendo amizade. Olha quanto tempo a gente leva para virar amigo do peito de alguém. E vice-versa. Existe muita gente por aí que a gente não pode confiar. Que se aproxima da gente por golpe, por inveja, por interesse. Para nos prejudicar. Então a gente precisa agir com cautela. Até porque em todas as situações as pessoas sempre mostram o seu melhor lado, a sua melhor versão. Ninguém mostra a sua pior versão de cara, né? Até eu aqui no vídeo do YouTube. Alguém conhece meus defeitos? Minha pior versão não. Eu não mostro. Que horror. São coisas outras. A gente quer que as pessoas vejam o nosso lado bom. Nosso lado A, não o lado B. O lado B a gente passa depois que a gente já conquistou a pessoa. No caso das aves, quem age assim, por interesse, para prejudicar, são os predadores. E até ela entender que nós não somos um predador, leva tempo. A gente precisa provar muitas vezes, por muito tempo, que a gente vai alimentá-la, amá-la, protegê-la, até ela entender que isso daqui é definitivo. A mesma coisa a gente com uma pessoa estranha. Ou você vai sair confidenciando a sua vida e deixar alguém passar um fim de semana inteiro na sua casa com apenas um mês de convivência. Não, né? Tô fora. Eu também não. Eu não vou na mão de qualquer um, não. Não é qualquer um que me conquista, não. Como é, mãe? Às vezes eu vou. Eu não é.